Fala aí galera, beleza? Bom, aqui é o Juaninho BR que tá falando e devido ao número gigante de perguntas que vem se reiterando aí nos comentários dos vídeos e nas lives, eu vou vir aqui me declarar um pouquinho sobre um assunto bem comentado hoje em dia, que é o seguinte, vale a pena eu sair do meu i5 ou i7 antigo para um Ryzen atualmente? Por exemplo, a gente tem ali muita gente com i7 3.370, a gente tem ali muita gente com i7 4.470, 4.490, então a gente tem bastante gente com esses processadores antigos aí, i5 ali de terceira e quarta geração, i7 de terceira e quarta geração, será que vale a pena a gente tá saindo desses processadores para pegar um Ryzen hoje em dia? Porque o cara vai mudar de plataforma, ele vai sair de uma Intel, que ele sempre ficou na Intel, tá lá faz muito tempo em Intel, muitos anos, gosta de Intel, sempre ali atendeu o que ele precisava, só que hoje em dia ele vê que ele tá tendo um pouquinho de dificuldade em alguns jogos, pela falta de threads, pela falta de núcleos aí dos processadores Intel mais antigos né galera? Porque a gente sabe que ali, processador i5, 4.4, processador i7, 4.8, então a gente tem ali alguma dificuldade para estar rodando alguns jogos hoje em dia, a porcentagem de utilização desses processadores ficam bem altas. E é o seguinte, sair de um processador desse antigo para um Ryzen hoje em dia é um bom negócio? Ao meu ver depende muito, porque por exemplo, a gente vai ter que trocar toda a plataforma pessoal, a gente vai ter que trocar placa-mãe, a gente vai ter que trocar processador, a gente vai ter que trocar memória, porque esses processadores mais antigos utilizam ali DDR3, a gente vai ter que usar agora memória DDR4, que são ali as memórias compatíveis com o socket AM4 Ryzen, então não vai dar para a gente utilizar nenhuma peça que a gente tinha, a gente vai ter que trocar tudo. E das vezes trocar tudo para um cara desse, para ter alguns frames a mais ali, é meio complicado, porque por exemplo, a gente pega um i7 lá de quarta geração, que tem um K atrás dele lá, processador desbloqueado para overclock, 4.490 por exemplo, um processador bom para caramba, um ótimo processador, 4.490K né? Esse processador ali, cara, ele chega com clocks muito bons, é um processador extremamente bom ainda, tem uma ótima performance, dependendo do que você joga, cara, você não precisa estar trocando nem seu i5 desbloqueado para overclock, nem o seu i7 desbloqueado para overclock, caso você não tiver um processador desbloqueado para overclock, você está lá com o desempenho dele, é aquele desempenho, você não vai conseguir puxar mais nem 1% do desempenho a mais, aí eu acho que você pode sim pensar em trocar o seu processador, porque é o seguinte, se você hoje tem um processador i5, i7, mais antigo, da série K, não está fazendo overclock, uma saída que você tem, ao invés de trocar o seu processador para um Ryzen, é fazer um overclock nele, ganhar mais desempenho, sendo isso, você poderia comprar um cooler melhor, um sistema de refrigeração melhor, ali você pega um water cooler, você pega um air cooler, já coloca nele, já faz um overclock, já melhora o seu desempenho, então isso pode ser interessante para quem tem esses processadores antigos, Agora, para quem tem um processador que não é da série K, que não faz overclock, que aquele desempenho que você tem, é aquele desempenho que você vai ter, você não vai conseguir sair dele, então, por exemplo, você está jogando um jogo lá, você está jogando Battlefield, o processador ali consegue entregar 70 frames ali, só que fica estourando a utilização, você tem que travar 60, mas você não quer jogar 60, você quer jogar com mais FPS, não vai ter o que você fazer, então você vai ter que trocar de plataforma, E outra coisa, para qual plataforma que eu troco? Muita gente fala aí, pô Roninho, vale a pena sair do i7 quarta geração, com a série K, que faz overclock para um Ryzen 1600, ou um i7, um i5 que não faz overclock para um Ryzen 1600, para o Ryzen 2600, para algum processador aí, AMD Ryzen, e de entrada, bom pessoal, o meu ver depende muito, porque tem jogos que utilizam no máximo ali, quatro núcleos, quatro threads, que é o caso, por exemplo, do PUBG, do CSGO, do Fortnite, são processadores, são jogos que não utilizam tanto o processador, o meu ver, você não precisa estar trocando, e nem pegando um Ryzen 1600, se você for só jogar esses jogos competitivos, entendeu, o seu Rainbow Six, ali, esses jogos desse tipo de Call of Duty, se você quiser aí, por exemplo, travar 60 frames, e um processador que consegue entregar ali, por exemplo, 80, 85, trava 60, cara, joga ali com o processador com um pouco mais de folga, você não vai ter problema de stuttering, o stuttering, galera, ele acontece quando a porcentagem de utilização do seu processador chega em 100%, e aí, quando chega em 100%, ele consegue trabalhar de forma eficiente, ele precisa dar uma pausa no sistema, e essa pausa é o stuttering, é a travada brusca que acontece, pra ele poder executar os cálculos de uma forma eficiente, e depois voltar a trabalhar. Então, você pode travar os frames ali a 60%, utiliza o Riva Turner, utiliza ali o próprio método de travar os frames do jogo, utiliza o Vsync, agora outra coisa, quando que vale a pena trocar então, Roninho, pra eu sair do meu Intel? Bom, quando você não consegue ter mais performance do que você quer, galera, basicamente é isso. O que você tá jogando, tá te atendendo? Não, se não, faz o upgrade, e qual que eu pego? Bom, eu hoje, se eu fosse sair de um i7 de quarta geração, cara, eu com certeza eu iria pra um 2.700 ou pra um 3.600, eu iria pra uns dois desprocessadores, se você não sabe qual desses dois pegar, qual que vai te atender melhor, tem um vídeo aqui no canal já falando sobre 2.700 versus 3.600, qual que eu pego? Recomendo você assistir esse vídeo aí, que é um vídeo bem bacana. Então, se eu fosse sair hoje de um i5, de um i7, de quarta geração, de terceira geração, pra uma plataforma atual, eu só trocaria se fosse pegar um 2.700, um Ryzen 7 2.700, ou um Ryzen 5 3.600, que são ótimos processadores pra jogos ali e multitarefa. Ao meu ver, são essas duas opções que eu faria caso quisesse trocar. Então, se você tá pensando em trocar o seu processador mais antigo da Intel, cara, vai por um desses dois aí, que eu tenho certeza que o seu desempenho, além de ser muito melhor, vai ficar muito mais folgado pra você jogar os jogos. Por exemplo, o Ryzen 5 3.600 tem 6 núcleos e 12 threads. O Ryzen 7 2.700 tem 8 núcleos e 16 threads. São muito mais núcleos, muito mais threads, pra serem trabalhados com jogos, pra terem mais folga de trabalhar ali. Então, já vai te dar uma segurança, até pra você ficar vários anos com esses processadores, sem se preocupar em trocar de novo. E outra, você vai estar numa plataforma Ryzen, que tem ali uma garantia da AMD, até ano que vem, que a próxima geração lá, a quarta de geração de Ryzen, vai ser compatível com a plataforma M4. Então, você pegando uma B350 ali, maneira, se você não sabe qual pegar, também tem vídeo aqui no canal indicando algumas, ali uma B450, uma X370, uma X470, você colocando uma placa mãe dessa, você já consegue fazer um upgrade pros futuros processadores que vão sair. Então, mais pra frente você tá com o seu 2.700. Ah, mais pra frente eu quero colocar um 3.900. Pô, maneiro. Pegou uma placa mãe maneira? Dá pra colocar? Show de bola, só fazer o upgrade. Ah, vai lançar a quarta geração ano que vem? Vai ser compatível, pode colocar de boa. Então, galera, fiquem tranquilos aí, tanto a upgrade, vocês têm que levar muito em consideração o que você joga, se tá te atendendo. Se tá te atendendo, não faça essa troca agora, segura mais um pouco. Se não tá te atendendo, se tá travando muito, se tá dando muito lag, se tá dando muito stutter nos seus jogos. Pô, cara, já estuda guardar dinheiro pra fazer uma compra aí de um processador futuramente. Já estuda vender a sua plataforma pra pegar uma plataforma atual. E outra coisa, galera, refrizo aqui, muito importante. Com o Ryzen, vocês têm que utilizar dual channel, tá? O que é o dual channel? Tem vídeo aqui no canal também explicando o que é dual channel, mas eu vou falar bem brevemente. Dual channel é quando você utiliza, galera, dois canais de leitura ali de memória. Então você tem uma largura de banda em dobro do que seria com um pente só de memória. Então você utiliza dois pentes de memória, idênticos, tá, pessoal? Sempre idênticos. Sempre com a mesma frequência, sempre com a mesma latência, de preferência sempre da mesma marca. Sempre memórias igualzinhas umas às outras. Porque aí vai ser o dual channel perfeito, aí a estabilidade do seu sistema vai ser muito maior. Vai ser muito melhor. Então, pessoal, fica essas dicas aqui pra vocês. Fica aí um pouco ali de esclarecimento, né, pro pessoal que tem muita dúvida. Eu recebo muita pergunta desse tipo, pessoal. Então, fiquem tranquilos. Só façam a troca se vocês não estiverem mais tendo ali um desempenho satisfatório no seu sistema. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, clicar no sininho pra não perder as notificações. E é nóis, pessoal. Deixa um likezão pra valorizar o nosso conteúdo também. Abraço a todos vocês. Valeu, falou e fui! E aí E aí Tchau, tchau.